Os mini coelhos, ou coelho anão. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre uma das raças mais lindas de coelhos, os mini coelhos. Conhecidos também como coelho anão. Já inscreva no canal e deixe seu like nesse vídeo. Já me diga seu nome nos comentários pra mim te mandar um abraço. Esses animais peludos e de orelhas longas são criaturas fascinantes que vêm em uma variedade de cores e tamanhos, mas são especialmente conhecidos por serem pequenos e fofos. Os mini coelhos são animais cada vez mais populares como animais de estimação, e não é difícil entender o porquê. Os mini coelhos são uma raça de coelhos criados especificamente para serem menores do que as raças convencionais. Em média, eles pesam de 1 a 2 kg e medem entre 20 e 30 cm de comprimento. Eles têm o mesmo comportamento de coelhos comuns, mas exigem menos espaço, o que os torna uma opção popular como animais de estimação em apartamentos ou casas pequenas. Além disso, eles são animais extremamente dóceis e sociáveis, tornando-se um companheiro ideal para crianças e adultos. Como todos os coelhos, os mini coelhos são animais herbívoros e precisam de uma dieta equilibrada para se manterem saudáveis. Eles comem principalmente feno, verduras e frutas frescas, mas é importante evitar dar alimentos que sejam muito ricos em açúcar, como doces e guloseimas. Além disso, eles precisam de acesso constante à água fresca e limpa. Os mini coelhos são animais ativos e precisam de espaço suficiente para se movimentar e brincar. Eles gostam de correr, saltar e brincar com brinquedos, por isso é importante fornecer-lhes um espaço amplo e seguro para se exercitar. Um cercado interno ou externo pode ser uma boa opção para os mini coelhos, desde que seja grande o suficiente para que eles se movimentem e se divirtam. A higiene dos mini coelhos é importante para manter a saúde do animal e evitar problemas de saúde. Como eles são animais limpos, não precisam de banhos frequentes, e é importante evitar dar banhos a eles com muita frequência, pois isso pode ressecar a pele e os pelos. No entanto, é importante limpar regularmente a gaiola ou o cercado, trocar a água e o feno e verificar se o animal está saudável. Os mini coelhos podem ser animais de estimação incrivelmente gratificantes e divertidos. Eles são animais inteligentes e curiosos que adoram interagir com seus donos. No entanto, é importante lembrar que, assim como qualquer animal de estimação, os mini coelhos exigem tempo, dedicação e responsabilidade. Eles precisam de uma dieta equilibrada, espaço adequado, atenção regular e cuidados veterinários quando necessário. Se você está considerando ter um mini coelho como animal de estimação, faça sua pesquisa e esteja preparado para oferecer a ele o amor e cuidado que ele merece. Com o cuidado adequado, um mini coelho pode ser um companheiro fiel e amoroso por muitos anos. Você já é inscrito no nosso canal? Inscreva agora e ative o sininho para sempre receber todas as notificações dos nossos vídeos. Obrigado por assistir! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho